E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Iron Gamer com mais um vídeo pra vocês Esse vídeo, galera, assim, eu sei que tem algo diferente aqui, mano, que coisa linda, galera Mano, fiz isso ontem, beleza? Acho que umas 10 horas, mano Mais de uma hora, eu acho que foi mais de uma hora pra agitar isso tudo, mano E caso você não venha o episódio anterior, vai ter a descrição, beleza, mano? Subi aqui pra vocês verem como ficou top, mano Vê, mano, mano, ficou muito bonito, mano Ainda vou ter que pegar mais areia, beleza? Eu precisei, mano, parece que umas 5 pá de pedra, mano Só pra pegar, mano, chega e enjoei, mano, de jogar Minecraft em ontem Porque, cara, peguei, foi muito trabalho, galera Deu muito trabalho pra fazer isso tudo Então eu mato logo aquele Creeper ali, ó Que eu odeio o Creeper, mano Não quero... Ah, vai explodir, vai explodir Nossa, como assim, mano? É um bug, eu acho, da versão que tá... Não! Ah, mesmo, mesmo, eu acho que tem que... Calma, 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 calma Deposito... Ai, 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 ai Posso nem falar, galera Calma, calma Desativar aqui o negócio de... Ativar o negócio aqui de PVP Aonde, mano? Calma Sempre eu me esqueço, velho Nossa, galera Pode ser mais um, impedir lutas Boa, boa, agora pode Nossa, agora eu coloquei Ah, mano Mano Olha, galera Ainda bem que aqui tem água Boa Nossa, galera, mano Tem que agitir isso tudo, galera Meu Deus, por isso, galera Que eu não gosto de Creeper, mano Calma É, tá vendo? Tem que pegar mais pedra Mais terra Nossa, velho Quase que eu ia usar minha Enderpill, cara Deixa eu pegar esse esqueleto aqui, maldito Nossa Boa, boa Vou sair daqui, mano Eu vou lá pra baixo E pegar Alguns minérios Acho melhor do que ficar aqui Deixa eu ver Tem que pegar mais Esquentar aqui Alguns comidinhos aqui Nossa, vai É mesmo aqui Dividir aqui Vou pegar aqui Nossa, cadê o carro? Joguei aqui, ó O Juzinho ali perguntou se tem um carvão Beleza, tenho Não gosto de falar muito no chat Porque, mano, não é o que aparece, tá ligado? Eu tenho que fazer isso pra Ficar com a tela grande Beleza Calma Nossa, peraí Ele pediu OP, mano OP Juzinho Não, já deu OP em Juzinho e VanGamer, mano Se eu não me engano Calma, deixa eu fazer aqui, ó Nossa, tenho medo até de sair do Minecraft Deixa eu pegar aqui o carro Carvão Nossa, que droga, velho É bom, galera Cadê essa carne aqui? Infelizmente, depois eu vou precisar mais de carne Sim, galera Eu vou minera depois Mas Esqueci de uma coisa Assim, a batata A plantação da batata, mano Calma, chega pra cá Tem muito brilho aqui de sal Aqui, tá uma droga Aqui de brilho Boa, assim é melhor Cadê? Se não me engano É por aqui, velho Nossa, cadê a plantação? É mesmo, é mesmo Eu arrumei ontem, galera Eu acabei destruindo a plantação, mano Só que Nossa, é mesmo, velho Eu tenho que fazer tudo de novo Apesar que tenha pouco, tá ligado? Até tem aqui a batata, tá ligado? Tem que fazer uma enxada Será que eu tô enxada ainda? Mano, cadê minha enxada, mano? Deixa eu ver se tá lá no baú Vamos lá Tá procurando aqui Acabei achando Agora eu vou aqui Até eu gosto de volume em alta Assim, tá bom Não Nossa, eu nem fiz isso, mano Vou fazer aqui mesmo Lag Acho que é internet, velho Vou vir aqui, ó Não, não, não Por que eu fiz isso? Calma, calma 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Boa Vem aqui Vou tentar isso tudo aqui Eu acho que ele tá com É, osso Me esqueci, mano Pode osso, não me engano Deixa eu ver se eu tenho aqui o balde Tem o balde de água Agora a gente vai ter que pegar mais Uma pá Beleza Entrou aí o Z pequeno Beleza Deixa eu Calma aqui mais Boa Nossa, velho Nossa, já tem água aqui, então Já facilitou aí pra gente Nossa, agora tem que pegar mais areia Ah, mano, não dá, mano Vou pegar o craft de pocket místico Porque o craft clasic é muito chato, mano Muito chato Bom, agora tá melhor Vai ser um pocket Dá pra jogar tranquilo agora Nossa, é muito melhor, mano Tem que me acostumar ainda Do craft de clasic Nossa, não Será que tá pequeno, velho? Tô achando meio pequeno Tá bom, tá bom Tá bom Vou pegar aqui a água Vou pegar aqui mais Nossa, tem que ter um Um barulho aqui, ó Um efeito sonoro aqui, ó Como a gente coloca o A água aqui Vou pegar aqui Tirar aqui Beleza Calma Ainda bem que tem um Rizinho aqui Então vai Facilitar muito pra gente Aqui, pra gente Ficar mais rápido aqui, galera Tchau 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 Boa, galera Já terminei isso aqui, mano Velho, eu vou deixar tudo assim Tudo bonitinho, tá ligado É retinho aqui, ó Nem precisava disso tudo Mas, veio, mano Ficou muito bonitinho, tá ligado E também, galera Eu quero terminar tudo aqui Deixar tudo tipo plano, tá ligado Tem que pegar, ó Aqui, ó Já tem um buraco aqui Tampar Nossa, mano Que travada, mano O rim do multipremácio, mano O mestre Que ele trava demais, cara Demais, trava demais Que merda, hein Sabia não? Só quero plantação de batata aqui, galera Porque, mano, batata assada, mano Mano, 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 mano É GG, cara Cadê meu sapato aqui? Deixa eu pegar um pouco mais de terra Tem uma caverna aqui que eu nem explorei ainda Se eu não me engano, só vim até aqui E sair, tá ligado? Deixa eu pegar aqui um pouco mais de cavão Sabia da experiência, né? Mal quero terminar mesmo, cara É ali o negócio da batata Como falei pra vocês Que o inscrito falou Nossa, mano, termina logo o negócio lá da plantação de batata Porque Falou um tempão Falou um tempão pra caramba Desde quatro episódios parece que Tá planejando deixar daqui tudo, tá ligado? Porque comida, mano Comida aqui É o mais complicado de achar, cara Principalmente pra você achar vaca Porco, galinha aqui É muito complicado, ó É mesmo, é? É mesmo, é? Sim, galera Você pode ver que eu tô muito calado Tipo, desanimadão Tô desanimadão Não tô calado não Porque como eu tô jogando Minecraft, tá ligado? Como eu tô muito focado Eu não sou acostumado a tanto falar Tá ligado? Porque se eu ficar falando Eu vou ficar lá Falar coisa com coisa Então eu acho melhor aqui Eu jogar Aqui, galera E fazer minhas Coisinhas aqui, ó Mano, tá seca aqui já Por isso que eu não gosto de deixar Desse jeito assim, ó Vou deixar tudo direito aqui Boa Meu Deus O que você está fazendo aqui Esses Zumbis Village Ó, ó Ali já tá de novo, ó Mano, e o ruim A gente tem que Sim, galera Deixa eu ver se ele tem um osso 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 Não, não, não A gente vai ter que ir atrás de esqueleto, cara Calma, deixa eu ver se eu tenho algo aqui Não, não, não Esqueleto, cara Tentar encontrar esqueleto Mano, já percebeu Como uma pessoa quer encontrar esqueleto Algo do tipo Essas coisas Tipo zumbi Você tá com fome Que é um zumbi Pra pegar carne podre E tal Não aparece de jeito nenhum, cara Eu quero agora esqueleto aqui E não Cadê esqueleto? Sim, cadê esqueleto? É É muito chato Muito esquisito também Agora o crubertador de mim Eu posso morrer a qualquer momento aqui, velho Ali, ó Ah, não Não é um esqueleto Calma Outro zumbi ali, ó Nossa, cara Meu Deus O que é isso? Não, mano Mas acho que eu tenho teste suficiente ainda Ah, velho Tá aqui, ó Nossa Onde a gente vai fazer mineração, tá ligado? Nossa, pelo jeito Eu acho que eu vou Acabar morrendo, mano Deixa eu ver aqui, ó Coloca aqui Também Não, ainda não deu, mano Mas ainda bem Ficou, tipo, arrumadinho, tá ligado? Ah, um esqueleto, um esqueleto, um esqueleto, um esqueleto Vamos embora Porque eu quero fazer farinha de osso, galera E... Pra gente É, coisa ali na batata Pra ela crescer rápido, tá ligado? Esse complicado é pra ir pra perto dele Boa Dropou dois ossos A gente dá pra fazer Quatro farinha de osso E o ash E agora o complicado é comida, velho Tá logo Farinha de osso É, esse deu pra fazer seis Colocar aqui Aí eu pego também Ó Vou pegar aqui também Colocar aqui, ó Aí a batata aqui que a gente pegou A gente já vai colocando aqui, tá ligado? Ó Nossa Só barulho de zumbi pequeno, hein? Ah, tá ali, ó O carinha acabou morrendo E se eu ir também Vou acabar morrendo Eu acho que melhor nem arriscar E ir pra lá Sendo aqui rápido Mano, eu tô precisando muito de comida, cara Rápido, rápido, rápido Beleza Nossa, mano Vou acabar morrendo de fome Aqui tá o O z pequeno Underline Lucas Deixa eu ir lá pra minha implantação logo Meu Deus do céu, velho Eu odeio ficar com fome, cara Nossa, galera Mano Eu acho que isso vai acabar em Merda nenhuma, tá ligado? Porque olha como tá de novo Esses creepers É um filho da mãe É um filho da mãe Beleza Deixa eu pegar aqui as tochas Colocando aqui pelo mundo, mano Porque Desse jeito vai ficar spawnando vários mobs Colocar aqui Todo lugar, tá ligado? Principalmente perto Daqui da plantação Porque Nossa Esqueleto Esqueleto é bom Esqueleto é bom Acho que eu peguei Peguei não Coloca aqui Também Sim, galera Eu tô respondendo vocês aí, ó No chat O zizinho é pequeno Porque, cara Como eu vou responder Fica Com aquele negocinho preto ali de lado Tá ligado? A mostrar os botões virtuais Então Eu não vou arriscar Pra depois Colocar em execução Em Minecraft E acabar saindo, tá ligado? Ó Peguei aqui, ó O zizinho aqui Já comi daqui Mas não é merda nenhuma Aqui também Aqui também Todo lugar Pega aqui Esses escuros aqui Ai Nossa, mano Foi isso, cara Acho que foi um dos dois aí, hein Calma 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 Tem um porco ali Ou eu tô sonhando É sério Que ele é um porco Ah, mano Espero que ele Dropa ali o bacon Por favor Por favor Dropa, dropa, dropa Dropou? Ah, dropou Nossa Pensei que nem dropou, mano Já perdi Tá com expectativa ali E acabou, tá ligado? Zumbi 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 Espeleto Não Espeleto Não Zumbi Sim Meio coração Uma lapada Tá ligado? Morre na hora Coitado O Zumbi O Zumbi O Zumbi O Zumbi Foi explodido Pelo É Pelo Cooper Sim Eu vou guardar Algumas coisas aqui Quando eu vou precisar Nossa, mano Agora sim, gente Pode correr, tranquilo Ainda bem Cara, já tava cansado E eu nem vi, mano Essas carnes de porco Carne de porco Meu Deus Essa carne de porco aqui Mano, nem vi, cara Deixa eu colocar pra essa aqui, ó Boa Boa, boa, boa Eu vou andar assim mesmo Porque eu não quero Deixa eu encher logo ali Os corações E pé Areia, pé Terra, terra, terra Eu vou ter que colocar aqui Pra Quero tudo que esteja Organizado aqui Aqui é os índices Do Jusivan Então vamos afastar daqui E quero, galera Achar Algum nobis Tá ligado? Ó Não tem nada Tá tudo limpo Pra vocês verem Que aqui É muito complicado, velho Que é isso, mano Olha o lag, velho 4 fps 4 fps Sim 4 Mano, acho que eu vou finalizar o vídeo Galera Eu acho que já tá muito longo Tá ligado Nossa, mano Mas isso é grave Mas já tem uns Quase meia hora de vídeo Então eu vou finalizar o vídeo Beleza, galera? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Beleza Deixe seu like Então é isso É nóis Fala Fala Fui Fui You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone